Pra você que tem cão ou gato, esse vídeo vai ser especialmente interessante. Houve um julgamento aqui no STJ referente à cobrança de IPI sobre rações para cães e gatos. E a primeira turma decidiu simplesmente que incide 10% de alíquota de IPI em rações acima de 10kg. Ou seja, basicamente quem compra ração, principalmente ração acima de 10kg, vai pagar mais. Mas na verdade não é só quem compra ração acima de 10kg, vocês verão mais pra frente porquê. Então a questão toda é se ração para cães e gatos serão enquadradas em uma ou outra categoria entre essas duas que vocês estão vendo na tela. Agora o mais interessante é ver o entendimento de um ministro do STJ. Muita gente me criticou porque eu sempre critiquei juristas dos quais, né, das suas cabeças só saem merda. E aqui a gente pode comprovar plenamente. Por exemplo, o ministro Benedito Gonçalves, que foi o voto vencedor, ele simplesmente explicou que a diferenciação entre os itens da tabela leva em consideração o princípio da seletividade. Aí segundo ele, os alimentos para cães e gatos são destinados a público com alto poder aquisitivo, que opta pelo fornecimento de tais alimentos em vez de utilizar formas mais básicas de nutrição. Eu não sei em que época esse ministro vive, porque já se foi o tempo em que você preparava comida do seu cachorro em panelão, fazendo aquele arroz, aquela mistura. Hoje você compra ração, é muito mais prático, o alimento já é completo. E eu não vejo por que isso é exclusivo para pessoas de alto poder aquisitivo. Isso aí apenas mostra uma visão socialista e deformada da realidade, onde o Estado decide punir quem pode, quem tem o poder aquisitivo para comprar uma ração para o seu cachorro, na verdade está fazendo o correto, para entregar esse dinheiro através de impostos para burocratas do Estado que vão usar pessimamente esse dinheiro. E o mais engraçado, o mesmo ministro, falou O enquadramento das rações para cães e gatos no tópico das rações completas terminaria por esvaziar o item referente às rações para cães e gatos vendidas em retalho, pois não sobrariam produtos significativos a serem enquadrados em tal categoria. Ou seja, eles criam duas categorias, no caso a Fazenda Nacional, o governo Dilma, criam duas categorias e o ministro do STJ simplesmente alega que a gente tem que pagar mais pela ração, porque senão nenhum item vai preencher aquela categoria. É bem engraçado, né? Inclusive eu até sugiro que vocês baixem aí a tabela do IPI, sempre pensando que isso é imposto federal, isso é imposto que a Dilma poderia se reduzir. Por isso que eu dou risada de quem acha que o PT vai reduzir algo, nunca vão reduzir nada. Eles só vão tirar de um lado e aumentar de outro. Isso se não aumentarem. Então baixem esse arquivo aí e vejam o esforço que o ladrão, no caso o governo, faz para roubar do seu bolso. Você está apenas praticando uma troca voluntária com o produtor de ração, que também está praticando uma troca voluntária com você, vendendo o produto que você quer, e o governo entra de atravessador intermediário inconveniente, que ninguém pediu. E é incrível, né? A própria justiça simplesmente aceitar isso, sendo que isso foi um recurso analisado após uma decisão do Tribunal Regional Federal, quer dizer, uma instância inferior, dizer que não seria aplicada nenhuma alíquota. Então é uma questão de interpretação. E esses ministros servem a quem? Servem ao Estado, ao governo, é óbvio. Inclusive isso terá três consequências imediatas. Primeiro, o preço da ração vai aumentar. Segundo, o fabricante, na verdade, ele pode diluir esse aumento em diversos tipos de rações, inclusive as que têm abaixo de 10 quilos, não só as acima de 10 quilos. E terceiro, eles podem também decidir mudar a fórmula da ração ou usar algo mais barato para compensar esse aumento do custo, já que talvez eles não queiram que o preço aumente. Isso porque o mercado pet é um mercado em expansão, tem uma previsão aí de movimentar 13 bilhões agora em 2012, né? Um grande mercado que não deve sofrer qualquer tipo de obstáculo por parte do governo. É uma extrema burrice. Tudo que vai contra o mercado é burrice. E é claro, isso aí vai fazer o Brasil ficar menos competitivo, menos do que já é. Um dos países menos competitivos do mundo. Parabéns, Dilma Rousseff. Você cada vez afundando mais o Brasil.